Eu trabalhei 60 horas por semana na clínica, até ter um AVC. Eu tive um diagnóstico de um médico chegou, chegou pro meu marido e falou assim olha, você teve sorte de não estar viúva agora, que eu não tô entendendo como é que ela tá de pé. Isso tudo foi motivo de eu parar a entender, agora é hora de cuidar de mim. Roberto, eu conheci na pior fase da minha vida. Você conhece pessoas boas, né? Eu acho que vou ficar pobre pra conhecer o Bill Gates, tá ligado? Ou o Flávio Augusto, enfim. Que coisa doida, né? É, né? Mas vamos lá. Mas geralmente é um processo muito arriscado nesses momentos. Mas Roberto tava na pior fase da minha vida. A gente tava com uma dívida de um milhão de reais e a gente precisava pagar. Caraca. E o que que aconteceu? Eu fui num treinamento, na época o Renê foi fazer, estudar marketing, porque a gente entendeu que o marketing, a rede social ia fazer a gente ajudar a pagar a dívida. Foi aí que começou a minha vida com o Instagram. E o Renê foi... E eu fiz uma live. Eu coloquei um livro, tem um livro chamado O Mentor, do Roberto. Eu coloquei... Eu não tinha nem apoio de celular. Não tinha. Era um vasinho de flor e esse livro embaixo. O Renê tirou uma foto. O Renê é meu marido, gente. Esqueci de apresentar. Esqueci de apresentar. Renê tirou uma foto e apareceu a foto do Roberto. No final eu postei. Obrigada pela participação especial na live de hoje. Roberto, se tinha chique. Ele repostou a foto e ele me mandou uma mensagem. Ia ter um evento chamado Now. 2017. Não. 2019. 2019. E 2017, eu fui no evento dele. Não tinha um centavo. Na verdade, eu trabalhava de CLT. Ganhava 1.800 reais. E ele vendeu uma mentoria que custava 30 mil. Eu nunca ia conseguir pagar. E lá, eu mentalizei e falei, um dia eu vou ser mentorada dele. Eu vou comprar essa mentoria. 2019. A dívida acontecendo. Eu fiz a live. para conseguir entender um pouco do meio social. Como que eu poderia, entre aspas, vender saúde emocional no Instagram. Tirei a foto. Ele gostou da publicação. E me mandou uma mensagem que queria que eu estivesse lá no próximo dia de evento. E seria assim, uns 15 dias depois. Eu não tinha um centavo. Você tem uma noção? Eu não tinha dinheiro para comer. As pessoas me convidavam para ir almoçar. Eu dizia que eu não estava com fome porque eu não tinha dinheiro para comer. Caramba. E eu falei, como é que eu vou? Como é que nós vamos? Meu marido falou, nós dois não dá para sair. O que eu fiz? Convidei a minha cunhada. Ela ia pagar a despesa. Eu ia dar o convite para ela. E a gente iria para São Paulo no evento do Roberto. A gente ganhou esses dois eventos. O Roberto estava me convidando. Me mandou um áudio. Me convidando para estar lá e para ele me conhecer. Lá, ele vendeu o Up. Que era uma mentoria chamada Up. O que aconteceu? Um valor que eu não tinha? Não tinha dinheiro nem para comer? Vai rolar. Como é que vai? Eu senti que eu deveria estar. Como eu ia pagar, eu não sabia. Mas eu tinha certeza que eu tinha que estar. E eu falei... Eu tinha prometido para mim em 2017 que um dia eu faria a mentoria dele. Liguei para o meu marido e ele falou, que jeito? A gente tem uma dívida de um milhão para pagar. Como? Eu falei assim, o que é um milhão? Para quem? O que é 20 mil? 30 mil para quem está devendo um milhão? Quem está na chuva? Não é? Vamos olhar logo. Quem está na chuva? O que é isso? E eu senti que eu deveria. Após fazer essa mentoria com ele, a gente conseguiu pagar a dívida e eu consegui resgatar algo em mim que foi primordial. Que foi a Luana de novo. Porque eu tinha me perdido da Luana. Caramba! E como é que foi isso? Como é que você conseguiu esse resgate? Autoconhecimento fazia tudo que ele estava ensinando dentro do programa de mentoria. Tudo! Se ele falasse para mim, pula no rio. Eu pulava. Literalmente. A gente, nessa mentoria, teve um momento de pular no rio. Teve mesmo? Teve, teve. Então, foi uma mentoria de desafio. E aí você se desafiou a fazer coisas que você não fazia antes. Foi mais ou menos isso? Total. Aí foi quando eu entendi que corpo, mente e espírito estão totalmente conectados. E a gente precisa cuidar dessas três esferas da nossa vida. E comecei a cuidar. Foi quando ele me fez um convite para ir para o Mai Tai. Porque a luta traria equilíbrio. E quando eu tenho equilíbrio do meu corpo, automaticamente eu consigo buscar o equilíbrio interno. E fez. Virou a minha chave. Então, eu fui aprendendo coisas que eu não teria aprendido se eu não tivesse arriscado. Arriscado e me conectado. Você pode dar um exemplo sobre o risco que você tomou. Uma decisão que você tomou. Que foi assim, cara, eu jamais faria isso nas condições normais. Vim aqui para o Roberto. Pode ser o Roberto, pode ser qualquer coisa. Porque as pessoas não precisam necessariamente fazer a mentoria do Roberto. Mas são coisas, uns talos que a pessoa tem. Quem te ajudou nessa época foi o Roberto com a mentoria dele. Ok. Mas uma coisa assim, tipo assim, cara, eu fiz isso e aí eu tive um resultado foda que eu não teria numa situação normal, digamos. Tomar a decisão de ir para São Paulo toda semana. Deixar a minha família em casa. E ir para São Paulo. Eu moro numa cidade de 22 mil habitantes. É cinco horas de São Paulo de carro. Mas dá oito horas de ônibus. Eu não tinha condição, mas eu tomei uma decisão de que eu ia atender em São Paulo. Comecei a clínica, atendimento lá. Porque o que eu cobrava na minha cidade, possivelmente em São Paulo eu ia ganhar duas, três vezes mais. Caraca. E essa foi uma decisão mais difícil da minha vida. Porque foi num dia das mães, num domingo dia das mães, foi o meu primeiro dia de ir para São Paulo. Eu saí de casa às 11 horas da noite. Eu não tinha como, não. Eu tinha tomado a decisão, eu tinha dois filhos para criar. Eu tinha que ser exemplo para eles. E principalmente, eu não poderia desapontá-los. A minha percepção era essa. E eu fui, durante um ano, toda semana para São Paulo. Fazia chuva, fazia sol, fazia vento, o que fosse. Você estava lá, disposta a viver aquilo? Eu estava lá para atender. Esse foi um risco que eu aceitei. E aí você fez o que em São Paulo? Eu estava atendendo clínica. Ou seja, você saiu da sua cidade pequena que não ia ter um público, para um público maior, digamos. É isso, isso. Foi bem numa época difícil também de ter tomado a decisão de ir para São Paulo. De novo, sem dinheiro, não tinha muita condição. Resolvemos e fui. E isso foi um outro ponto. Abrir mão. Eu trabalhei 60 horas por semana na clínica. Até ter um AVC. Você teve AVC? AVC. Até ter um AVC. Essa foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. E eu tive um diagnóstico de... O médico chegou, chegou para o meu marido e falou assim... Olha, você teve sorte de não estar viúva agora. Porque eu não estou entendendo como é que ela está de pé. Eu tenho uma porcentagem grande do meu cérebro comprometido. E... Isso tudo foi um motivo de eu parar a entender. Agora é hora de cuidar de mim. Sim. Porque eu cuidava de todo mundo, mas eu cuidava de mim. Mas você... E aí foi nessa época que você, indo para São Paulo e tudo, você teve essa transformação. Que você conseguiu pagar as dívidas. Você conseguiu dar essa volta por cima. Foi. Foi bem nessa época. Tudo nessa época aconteceu. E aí eu já estava estabilizada, tudo legal. Foi quando eu senti que o meu trabalho ainda precisava de algo. Porque eu acredito que o ser humano sempre vai ter essa sensação. Chegamos no nível, parece que eu preciso de mais alguma coisa. Parece que eu preciso de mais alguma coisa. Eu acredito que isso é a lógica humana. Enquanto nós abrirmos os olhos para viver a vida, nós vamos ter essa sensação. Não é que a gente não se completa ou não se satisfaça. Não tem nada a ver com satisfação. Então, eu acredito muito que essa faz parte da construção da nossa sabedoria. Desculpa. Para ter a satisfação, você falou uma coisa que ficou na minha mente aqui. Sobre ter a satisfação. Você falou agora. Falei tão rápido. Alguém lembra? É que se você fazendo tal coisa, aí sim você vai ter a satisfação. Aí eu peguei essa parte, esqueci de todo o resto. Mas, enfim, é como se fosse assim, quando você entende que é aquilo que você realmente deve fazer, que você vai ficar satisfeito fazendo tal coisa. Eu não sei se foi isso que você falou, eu acho que me perdi. Eu acredito muito que essa constância por querer, por buscar, não tem a ver com não estar satisfeito. Ao contrário. Acredito que quando a gente atinge um nível de satisfação, você vai começar a ganhar mais sabedoria. E com o ganho de sabedoria, você vai buscar mais um nível de satisfação. Então, acredito muito que a satisfação está atrelada à nossa sabedoria. Quanto mais sábio a gente se constrói, mais satisfeito a gente vai ficando. Mas, eu acredito muito nessa teoria.